O município de Santa Inês recebeu 4.092 doses da vacina bivalente contra a Covid-19, mas a procura ainda está sendo considerada baixa. Para sabermos os detalhes, o andamento desta campanha, dessa nova fase da campanha de vacinação, eu converso com a Daniele Ripardo, que é coordenadora de imunização aqui de Santa Inês. Daniele, dessa quantidade de doses que o município recebeu, qual foi a quantidade já ministrada na população? Nós aplicamos 276 doses. Então, mesmo tendo sido liberado para todos os grupos prioritários, a gente considera que agora a procura está bem abaixo do esperado. Ainda quem continua procurando o ponto de vacinação é a população idosa. Então, a gente vale reforçar que todos esses grupos que são elencados como prioritários, são os grupos mais vulneráveis, né? São pessoas que têm maiores riscos de adoecimento e agravamento pelo vírus da Covid-19. Então, eles são as primeiras pessoas que são elencadas para tomar essa vacina depois disso que o restante da população vai entrar para tomar esse reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. Aqui em Santa Inês, a vacinação continua na biblioteca da Praça da Saudade? Sim, a vacinação continua lá na biblioteca de segunda a sexta e aos sábados nós fazemos essa vacinação no Centro de Saúde de Jauma Marques. Durante o trabalho que foi realizado com as famílias que foram atingidas por conta da chuva, também foi aplicada a vacina da Covid? Sim, além da vacina Covid, nós também ofertamos as vacinas de rotina, tanto vacinas de rotina para crianças como também para adolescentes, adultos, gestantes. Como é que está a procura por essas vacinas de rotina aqui em Santa Inês? Desde a pandemia, nós tivemos uma redução das vacinas de rotina também. Poucas doses estavam sendo realizadas e nós imaginávamos que após a volta da população para as escolas, para os seus trabalhos, que a vinda da população estava voltando ao normal, que também esse número iria aumentar, o número de pessoas vacinadas. Porém, a realidade não foi essa. Nós continuamos com baixa procura, as pessoas procuram às vezes quando o cartão está muito atrasado, há crianças ou adolescentes que passam da faixa etária de receber determinadas vacinas e acabam perdendo e ficando sem a proteção contra essas doenças. Então, é importante reforçar que na data aprazada de lápis, no cartão de vacina, é a data indicada para retorno, é a data que aquela pessoa deve, aquela criança, adolescente ou adulto, deve receber a dose contra aquela doença.